Minha Estácio Minha Estácio Oh, canta, dança, vem tocar matraque e bandeirão Criou a adição, mini Tito, veja como é tão bonito O lar de São Pedro é a posição, tem bumbá, meu boi Roda, gira no lelê, no desfile do João Paulo, só vai dar eu e você Tem bumbá, meu boi, roda, gira no lelê, no desfile do João Paulo, só vai dar eu e você A madrugada chegou, o lua já se escondeu, meu brilho, o rolo É hora de guarnir ser, balança a tua barra do terreiro Vem, mãe Catirina, traz a luz do candeeiro, pra enfeitar de bandeirinhas a cidade Cordei o santo na porta do meu chapéu, assim na terra como no céu Lá vem a Estácio, amor, vem Cacuria, eu vou É São João, em São Luís do Maranhão, acenda a fogueira do meu coração Lá vem a Estácio, amor, vem Cacuria, eu vou É São João, em São Luís do Maranhão, acenda a fogueira do meu coração Lá do alto, desceu pra uma ilha encantada Manoeiro e feixeiro, fez de lágrima de terreiro, em noite iluminada E nesse mar de magia, de mistério e tradição Canta, dança, vem tocar, madraca e bandeirão Criou lá de São Benedito, veja como é tão bonito O lar de São Pedro é a procisão, tem bumbá, meu boi Roda, gira no lele, no desfile do João Paulo, só vai dar eu e você Tem bumbá, meu boi, roda, gira no lele, no desfile do João Paulo, só vai dar eu e você A madrugada chegou, a já se escondeu, meu filho É hora, é hora, é hora É hora de guardecer, balança a tua barra no terreiro Vem, mãe Gatilina, traz a luz do cantilheiro Pra enfeitar de bandeirinhas a cidade Cordei o santo na copa do meu chapéu Assim na terra como no céu Lá vem a está seu amor Vem que a curinha eu vou É São João em São Luís do Maranhão Acenda a fogueira do meu coração Lá vem a está seu amor Vem que a curinha eu vou É São João em São Luís do Maranhão Acenda a fogueira do meu coração Lá vem a está seu amor Vem que a curinha eu vou É São João em São Luís do Maranhão Acenda a fogueira do meu coração É São João em São Luís do Maranhão É São João em São Luís do Maranhão